E aí, tropinha? Beleza? Aqui é o Kilo, trazendo mais um gameplay. Dessa vez estou aqui no Zilandank e hoje eu vou trazer duas partidinhas como tropa muito brava. Espero que vocês gostem. Dessa vez eu trouxe aí duas partidas que foram insanas, mas o melhor foi a nova runa que eu peguei. Vou mostrar aqui pra vocês. A nova runa que eu peguei é Swingman, jogador versátil. Uma das melhores runas aí do jogo, porque ela dá a chance de arremesso de média distância, né? No caso, pra esse FPF, essas paradas. E alcance de toco, tropa. Então essa runa aí é muito boa. Consegui pegar ela e ainda consegui a nova quadra tropa que estava aqui no evento. Vocês giram os cartãozinhos aqui pra pegar o Oda e no evento dele, aqui ó, resgate de Tatsumasa Oda. E aqui eu fui e peguei a quadra. Essa quadra aqui não é nova no jogo. Ela já tem um tempo aí. Pra quem, tipo, começa a conta, acho que nos primeiros sete dias lá, acho que tem evento de pegar ela. E tá tendo pra pegar ela aqui também no evento do Oda. Então eu peguei a quadra, peguei a runa e a partidinha ficou como, tropa? Muito brava. Espero que vocês gostem. Bora conferir essas partidas aí. Bora conferir essa nova quadra aí que ficou muito top. Mas o principal aí também é a runa, beleza? Então é isso. Então, tropa, bora como? É mais uma partidinha aqui insana. Só tá ali. Tentar fazer como? A boa nessa partida. Ih, tá na cara do seu inimigo. Receba essa rápida. E falar nisso, tropa, ó. Pode ver aqui em cima aqui, ó. Já tamo com uma nova runa aí. Que é a Swingman. Uma das melhores runas aí pra dar topo e arremesso. Então, ela dá as duas coisas. Então, muito boa. Já tá nível 4 a minha. Nossa, eu dei mole aqui. Era só ter arremessado. Hum... Que vidão. É isso. Na segunda vez ele não vem, né? Aí sim, nice. Então já tamo com uma das melhores runas aí, tropa. Espero que, né, vocês possam ver o potencial dessa runa aí nessa partida. Ah, maldito boneco me garroiou, doido. Nobunaga safado, tropa. Tentando correr, não conseguia. Ó o Nobunaga. Vividão. Toda hora eu vou fazer nesse negócio aqui, uma hora ele vai vir, enfim. Quando ele vir, eu vou só dar ali, tá ligado? Triblezinho ali do Fujima é muito bom, velho. Boa. Triblezinho parado. Tem que usar esses tribos com o Shindu também. Nossa. Foi pro lado que não era pra ir. Ó, nice. Mas não cai, né? Eu pego. Não, 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 não. Eu queria fazer a bandeja. F. Nossa, já viu o potencial, né, tropa? Já viu o potencial. O Nobunaga sempre caindo no... Nos mesmo erro, velho. Na Disney. Eu sempre fazendo a mesma jogada e ele caindo, velho. Mas eu só tô fazendo porque ele tá caindo. Daqui a pouco eu mudo, tá ligado? Quero ver. Ele tem que parar de me marcar de longe. Ah, troll. Tira uma vezinha, vai pra frente pra ele. Tá de novo o Nobunaga, tem que dancar. Tem um junto. Tem um estranho aqui. Eita. O televisão tá... Tá ligado a alta aí. Xavão. Aqui? Né? Ah, é o... Ah, pegou. Nice. Pronto. Parou? Parou. Nice. Doideira. Era o... O jogo, né? É. Ainda bem que nós estamos rasegawa no time. Ah, eu não consegui bater nele. Nossa, ele só fez esse drible aí. Pô, rasegawa. Cadê o Kagami? Quero pegar esse lendário. Eu quero pegar... Não. Não. Eu cliquei e falhei o clique, velho. Hum... Acabou que eu nem consegui cobrir ele. Tem um clique. É isso. Calma aí. Nice. É isso. Tá conseguindo ouvir aí? Nossa. Dá-lhe. Vamos ver o que dá pra fazer. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe. Caiu. Boa. Ah. Eu pego? Não pego nunca, né? O cara me mandou longe. Ah, tava longe. Ih, ele errou. Ó. Ainda bem que ele fez isso aí. Então, o cara deu o girinho aí. Já recebeu, já, como. Sinceramente insano, já. Ué. E por que, tropa? Parece que eu tô escutando o som de fundo. Se vocês estiverem escutando aí também. My bad total. Eu não faço nem ideia do por que tá esse... Negócio. Sinceramente insano. Não caiu. Boa. É isso. Nice. Ah, não deu. Tentei fazer o pedo-way ali, ó. Aprendi como é que faz esse pedo-way aí. É só apertar o... Pedo-way normal. Só que aí tu aperta de longe, tá ligado? Tô louco. Um cara que conseguiu fazer a boa ali ainda. Fujima é muito doideira, né, velho? Bonequinho. Fletinho. Gosto bastante do Fujima. Ah, tô recebendo. Sera aí. Nossa. Eu só queria descobrir como é que eu usava esse pedo-way, velho. Depois que eu descobri... Tem que começar a usar mais, tá ligado? Habilidade boa. O ruim que só funciona quando tá travado, tá ligado? Tá ligado? Falei tarde demais. Nossa. O doidão lá chegou com um bravíssimo. O bosão deles já desistiram, né? Ah. Tô louco. Ai, nós tomamos uma dessa aí, então. Deba, doidão. Nossa. Falei tarde ainda. Eu tava meio longe também. Dá um toco pro cara, né? Você tá doido? Nossa. É isso, tropa. A partidinha tava como? Eu tenho que... Tava meio suave. Falar que você que não achei... Não, ele fez assim, não. Os ondas deixaram ali no final, porque nós conseguimos abrir uma certa vantagem. Os caras estavam jogando bem. Eu acho que a runa deu uma leve ajudada. Você viu uns toco aí que normalmente não teria como dar uns toco. E tá acertando por causa, né? Da runinha lá. No mais, falta mais de mim pra conseguir dar mais toco, né? Mas a runinha aí tá fazendo como um trabalho bem feito. Uma das melhores runas aí. É isso, wingman. É isso, tropa. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, já deixa aquele likezão insano. Se inscreva no canal se não é inscrito. E é isso. Bora pra próxima partida, tropinha. É nóis. Então, tropa. Bora. Como? Mais uma partidinha aqui insana. Só dá ali. É isso. Ó. Chega, doidão. Isso me deu um curinho. Tá safe. Não caiu. Isso. Tá insinuando, burraga. Ó. Insanamente insano. É nómburanga. Fazendo a boa, tropa. Só dá ali. É isso. Boa. Interferência tá safe. Não achei que nem ia dar interferência. Ó, Razeigawa. Correndo lá na frente. Deixe, deixe ele. Achaque não é um chute, é só direto. E que enfim. Se ele vinha, vantagem pra mim, tá ligado? Permisso livre? O burraga não tava na frente dele. Caraca. O burraga foi muito boa também da minha parte, não é? Mano. Caraca, porra. Acho que eu não vou cobrir o Nobunaga, não. Senão vai acabar dando ruim. Vamos ver se ele marca direitinho. Mas quando o Nobunaga já conseguiu errar no... A defesa do cara parado ali, né? Acho que vai. Só dá ali, tropa. Ele tá dando tapa, velho. Ah, ele tá dando tapa. Vou ter que marcar o Mitsui, velho. Caraca, não dá tapa não, doido. Tá fácil de ganhar. Se você ficar em cima do Mitsui, pode deixar ele fazer gaota. O cara esperou, velho. Primeira que eu fui, ele já esperou a segunda. O Razegal, uma hora erra. Seu mestre vai se doidão, né? Errou. Boa. Nice. É isso. Vou pular no Mitsui mesmo. Isso. Ó, fica nele. Tá chutando igual um aqui, ó. O que? Peguei. É, não dá. O carinha entrou na minha mente, o voazão deles. O cara pegou no primeiro topo, pegou no segundo. O doidão é só chutar. O cara para ali e chuta, tá ligado? Doideira. Fica nele. O que? Chega um pouquinho perto ali do doideira. Vai pra trás. Achei que ele ia dar, eu fui doei. Ai, caramba, errei. Tem um monte de gente aí também. Aí sim. Achei que ele ia dar, eu fui doidão. Só dá ali. Fica nele, fica nele. Fica nele, fica nele. Fica nele, fica nele. Não. 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 Não precisa não, não dá toco nele. Não tem coisa e ponto. É, toco aí. Não dá tempo lá. Não, não ganha tempo, nada. É, quer mais acertar a toco nele quando ele tá otário. Se ele vem pra cima de mim, hein. Só que ele tá na direção do doidão lá. É, tô falando, é. Ultimate aí. Nice. Que isso? Eu vou fazer ponto rápido que ele chega dando um tapa nele, enfim. Tá na direção dele, ó. Como é que ele chuta? Flapização correta. Errou ainda. Nice. Nossa, agora ele beitou todo mundo. Safado. Não só o fakezinho. Mas tá safe. Nossa, pegou ali. Não tem nada. Não, não tem nada. Danca. Parceiro. Ah, filho do Maiozinho. Chego. Ele erra ali, Bruno. Erra. Tá ali. Só andando ali de boa. Os caras não sabem pra onde que vai. Se vai ou não vai. A gente vai e só faz o básico. Não esquece. Tá um negócio doidão aqui. Mano. Tá safe. Deu pra eu me enxergar. Tá de boa. Pena que a passiva não ativou. Não ia dar um tapão. Nice. Mano, porra, coisa boa. É, a passiva precisa de longe, né? Uhum. Não é? Errou? Ah, nunca, né? Desregala, né, velho? Nossa. Ah, errou. É, filho. Caraca, galera. Baitou todo mundo, doido. Vou dar de dois. Né? Caraca, baitou todo mundo, mano. Todo mundo caiu no fakezinho, velho. Não acredito. Tem ultimate, velho. Segurar esse aqui. É, gente. Nice. Mas agora, né, tem que ver o remestre dele aqui rápido, né? Já sai lá no mid-swing. Tá, ele recebe-se toca aí, Dodor. Aqui é swing, mano doido. Caraca, chi. Tá, Dodor. Ainda bem que não esperou ali no finalzinho faltar, hein? Ainda bem que o Nobunaga confiou, né, hein? Se ele já pensou ali no toca, ele tenta puxar a responsabilidade. Caraca, mas é isso aí, Tropa, ó. Espero que vocês tenham jogado... É, espero que vocês tenham jogado as ideias. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, já deixa aquele likezão insano. Se inscreva no canal se não é inscrito. Tamo junto, é nóis. E fui, Tropinha. Show com esse daí. É isso.